Cinco anos passaram após derrotar os burros No tempo de Kamsama eu vi uma grande luz Lado como sempre, o que vocês escondem Vou te comer antes, seu desejo é uma ordem Mas de uma luz meu contém a ser criança As esferas se espalham pelo universo Se não recuperar, não serão o fim da nossa terra De garota talentosa, eu vou receber seu nome É um prazer te conhecer, oh minha neta É aqui reunida, pago o universo Pó, entrou escondida, o assunto sério Inimigo atrás de inimigo é difícil, mas na preencarna Pelo visto ainda consigo, Kamehameha Tranks e Pó, aventuras nos rodeiam Reunindo as esferas de planeta em planeta Mas não é fácil assim Veja o poder que tem em mim Pelo visto eu consigo, mirar o Super Saiyajin Se uma baby acordar, algo me acontecerá Com esse ser fugindo, nós temos um grande problema Controlando corpos por vários planetas Mas nós não podemos, não podemos parar Recuperar seus créditos e a puridade Retornando os mais retard Baby, domina o passo, todo o planeta E prega os meus próprios vírus Preciso os mantelos vivos Perdido, eu não acredito Baby, conseguiu te controlar Baby, perdido, eu saiba que eu não vou recuar Você lembra muito bem, tem algo que não saiba usar Sai do seu olhar e me prepara, vai começar Essa re-transformação que eu não consegui alcançar Então presta atenção, pode ensinar sua vez Tem que tomar na sua mão, malignar eu terei Que votar e pedir, dessa vez eu vencerei Esse é o Super Saiyajin Nível 3 Pra vencer agora me dê só Super Saiyajin O mais forte daqui A te mexer, nunca vi um poder assim Veja só o que acontece Quando eu ervo o meu que Está chegando Pois o que acontecerá Se o meu ódio eu abro Todos aqui contemplaram a lenda do nível 4 Onde estou? Não sei Morri e arrosto Para sair daqui Sendo o seu próprio jogo Quebrava de um mesão Escapando eu voltei Minha cauda de anos atrás Agora eu recuperei Cheguei tarde demais Vou viver um jogo Derrota tudo no chão Será o meu fim assim? A terra está tão perto Minha cauda, minha vontade Já virou o Osaru Virou de Saiyajin Se quer o Osaru te massacrar Você vai ficar no chão Uma força incontrolável Trazendo a destruição Mas permanece em minha mente O bom é você me salvar Um novo Saiyajin Sofrente Super Saiyajin Minha cara toma sua O que está acontecendo Se torna bem meu zaro Mas perda e não pretendo Será de qual? Pelo amor Mudarei até o final A sua cauda é arrancada Tipo uma meira bruxada Vem Sem ver te dar Não é ninguém Queime no sol Pra nunca mais mágico Fica o que é que é GAAAA Banos Basão Indireça e inferno Acertando o seu desafio Lutar contra a Frizição Voltando pra terra Super 17 Você é meu inimigo Mas sem problemas Pois com o Amen Homes Finalizou Imongaxen Sul de um Dragão de fé Negra com sólidos vermelhos Devorando a nossa fé Avisamos no poder delas Precisamos então vencer nas esferas Primeiro dragão É o desejo de rua Ratchet e Ripple É a esfera de duas Derrotados cinco estrelas Assino quando me reviveram Na época de Radir Seis estrelas Derrotado o alto de sete estrelas Desejo para renascer Todos te veditam a dinheiro Só vendo pó Mas foi derrotador O próximo representa pico do Daima 1 São grandes pelas Doa honra, mas foi cuidado Não vou te derrotar Em apenas cinco segundos Aparece o número um Dragão derruba a estrela Rezo sem enxergar Posso te derrotar com Com esse poder Mas absorve as esferas Nascendo na minha frente Oh, mega cheiro Tá na hora de dançar Verdita sim Contemplar e me dão O nível 4 Gordita super saia de Tá na hora de te derrotar Vem pra cima, vem cara Vem, vem Tô na hora de te derrotar Não é suficiente Previsou demais, então Todo universo me Dê a sua mão Para poder fugir Dessa escuridão I'm gonna be Oh, 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 oh Sua saia de Sua Oh, 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 oh Pois fortuna é que Atire, enche Nunca vi um poder assim Veja só o que acontece Quando eu ero O meu que Oh, meu plano Está chegando Após o que acontecerá Se o meu ódio é morto Todos aqui contemplaram a lenda do nível claro Meu alegre coração palpita Por um universo de esperança Me dê a mão A magia nos diz Vou te amar por toda a minha vida Vem comigo por esse caminho Me dê a mão Pra fugir dessa Terrível escuridão